Saída triunfal do vestiário em meio a um batalhão de crianças rumo ao campo. Mosaico da torcida reconhecendo que os jogadores fizeram história. Time todo posando para a foto do título. Mas ainda faltava um pequeno detalhe, o troféu de campeão. A CBF primeiro fez jogo duro, disse que não, mas depois cedeu, voltou atrás e permitiu que jogadores e torcida pudessem, enfim, encontrar o seu objeto de desejo. É, o troféu estava ali, quietinho na dele, mas teve que ficar esperando a vez de entrar. A festa tricolor estava só começando e teve uma preliminar recheada de grandes estrelas. Zico, Bebeto, Petkovic, homenagem ao velho lobo Mário Jorge Zagallo, Washington Coração Valente matando saudades da galera e até dois astros do tênis mundial, Gustavo Kirten e Novak Djokovic, que, aliás, ganharam camisa personalizada e tudo, hein, pra delírio do público. Agora, na hora dos tetracampeões brasileiros entrarem em campo, meu amigo, os milhares de torcedores que estavam no Engenhão foram ao delírio. Tudo muito bom, tudo muito bem, mas só esqueceram de falar com o Cruzeiro. Com a bola rolando, a Raposa não estava afim de ser uma convidada muito educada, não, viu? Começou indo pra cima e conseguiu um pênalti que o argentino Montijo cobrou e abriu o placar. No segundo tempo, mais pressão mineira. Nesse contra-ataque fulminante, Elber aproveitou pra ampliar o placar. O gol aconteceu logo depois da torcida pedir pênalti nesse lance. A arbitragem, aliás, ainda anulou esse golaço do Fred por cobertura, que seria o vigésimo dele no campeonato. O Abel não gostou nem um pouco disso. E olha que não faltaram oportunidades de o Flu fazer um golzinho, não, hein? Aliás, foram tantos gols perdidos, mas tantos, que dava pra diminuir a desvantagem, empatar, virar o jogo e ainda aplicar até uma goleada. Mas cadê que a bola entrava? Só não foi pior, porque o Diego Cavalieri ainda fez um de seus milagres. Bom, apesar de tudo, quem acha que a derrota pôs água no chope tricolor, tá muito enganado. No final da história, lá estava ela. Ela mesma, a taça do Brasileirão, prontinha pra receber os tetracampeões. Pra torcida tricolor, o resultado foi o que menos importou. Podem ter certeza de uma coisa, viu? Nunca antes na história do Engenhão, uma derrota teve tanto sabor de vitória.